Legendas por TIAGO ANDERSON Ainda não tem o que ter medo Acho que é Nossa, que música aqui Nossa, que música Ai, pode ter essa Eu fui no teste Eu fui no teste O ataque Deceliu a flecha Foi É um mapa Tchum Uma coisa de grande Talvez que eu já ando Tchum 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 Eu vou ter a sua mão. É, vamos ter a sua vinha. Não, não. Olha, vamos ter a sua vinha. Ele não encaixa, tá vendo? Não sei lá, estou meio perdido. Não sei lá, estou meio perdido. Não sei lá. Não sei lá. Ok. Não sei lá, sei lá, não sei lá. É a pessoa, não sei lá. Só que é pra... Muito. Não sei lá, não sei lá. Ah, eu ia chegar aqui... Ah, mas tá, eu sei me dar certo aqui aí... Ah, tu tá nobinho... E aqui... A minha, eu vou ser um porquê, vamos ver... A minha, ó... É um alfabetis... Não tem um nip de um... ...não tem um nip de um nip de um nip... ...não tem um nip de alfabetis... Criado de fomentão... ...no cria... ...e o meu Deus, a suaira... ...e o meu Deus se torna tipo de alfabetis... Eu não posso ficar confortável Nem mesmo me aceitando Eita E... Eu aceito esse sentido para mim De alguma coisa Ah, acho que aqui estou me seguindo, cara Que da hora Eu não posso ficar confortável Ah, agora eu sou o líder desse bando de gatinhos Ah, agora eles me seguem Olha só É, eu não vi os rostos por aqui antes Eu não vi os rostos por aqui antes Se você me dizer em Santeia, eu sou amigo Da cidade Então você deve perguntar A gata... A Luísa, a gata da Thelma Mas estou... Concentrado com Esse olhar no seu... Seu... Bosto? Concentrado ou preocupado? Você vai assustar os humanos Como eu vou ficar? É, eu não vi os rostos Não vi os rostos Não vi os rostos Estou assistindo os humanos Eu não vi os rostos Eu não vi os rostos Eu não vi os rostos Mas assim não me seguindo Eu estou aqui do... Do meu bando agora Que que foda Que que foda Não vi os rostos Não vi os rostos Mas eu não vi os rostos Tem um sapo aqui, eu tenho um sapo Tem um sapo aqui Eu não vi os rostos Normalmente eu vi os rostos Debaixo da terra É, é... Não vi os rostos Que não vi os rostos Não vi os rostos Mas eu vi os rostos Que que eu vi os rostos É muito bom Quem já teve de baixa destitividade é o que se passou, foi tudo, as passagens gliterrâneas foram feitas para que os rodados de lua pudessem escapar. E o gato? Gatinho! Nossa, tudo olhado aqui! Gato! E aí, eu vou jogar aqui. Olha, cola da ponte. Aí, olha. Tem aqui. Tem umas possibilidades ali. Tem um lugar certo? Tem um lugar certo. Tem um lugar errado. Tem um lugar errado. Eu acho. Tô vendo aqui o mapa, mas... Eu perdi a liquidade. Cidade muito grande. Eu perdi aqui. Ah, que bobo. Fique com o legão. Estou bonzinho. Aqui, mano. É, vai entrar assim, mano. Tá aberto, pô. Cara, sai daqui. Ai. Você jogou a porta do legado? Cara. Você. E você? E você? E você é um? E você é um? Eu posso te ver. Eu posso te ver. Eu sei. Eu sei. Eu sei se lembra de me conhecer nessa loja antes. Apesar que eu não... Apesar que eu não... Acho que nós... Fomos... Apropriadamente... 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 Eu não tô com a casa. Bom dia a você. Eu estou um pouco confusa. E por que você parece... Com essa... Aparente? Realmente, meu caro. Você não pode preparar os animais que eu jogar você pra fora. Que jeito que você tá agora? Mas, um paciente... É outro paciente? Isso é seu paciente. É um tipo de tio. Ué. Me! E tem que fazer. Eu posso te ver. Eu posso te ver. E tem que fazer. É, né? Por aqui, por aqui, é aqui, vai através da janela, do sótano, sótano ficado, as externas do café, é uma velha externa, apesar de poder ir, pode ser uma viagem, aqui, bem, eu suponho, tudo o que resta é fazer, tenho certeza que os humanos não pensam muito. Ih rapaz, bom, vai aqui né, para poder subir de boa. Ixi, vou precisar de ser stealth aqui, não sei, não sei, não sei. Ok, não posso derrubar as coisas. Ok, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. É isso aí, eu estou atado. O que é isso? Opa! Não consegui passar! Quase que eu tenho balas coisas! Opa! O que deu várias coisas, o pessoal ia me notar, isso é ruim. Ok, você pegou uma alma de poe, colete uma de cada poe que você derrotar, e veja quantos você tem na sua coleção. Tesouro, ouro. Oh, obrigado por derrotar o teu caso. Posso te chamar, como posso te chamar cachorrinho? Eu sou Giovanni, eu fui consumido. Pela avareza muito tempo atrás, e vendi minha alma para a escuridão, para as criaturas da escuridão que fez isto comigo. Eu não posso me mover, eu não posso ir ver minha namorada. Meu bichinho de simulação, Gangle, está com de lado em minha cabeça. Eu não posso pensar, não sei o que eu posso fazer, para me tornar mais miserável. Gente, pedi um favor, cachorrinho, você pode achar e derrotar os vintes fantasmas que respeitam a escuridão por mim. Eu acho que se você puder me liberar da pedaço de minha alma, dos fantasmas que seguram ele. Eu irei estar lido. É, se você liberar. Ah, mas está chovendo lá fora agora. Então eu não posso... Eu não sei se você pode ir lá fora... Diretamente. Eu irei abrir a porta da externa para você. Quando a chuva parar, você pode vir aqui cavando em volta do... A parede à frente, aonde os gatos se reúnem. Entendeu, cachorrinho? Ah, perfeito. Vamos descer para a externa... Drop? Pode descer. Uaaaaaah! Era uma queda muito longa, você pode cair na água. Uhuuu! Ah, não! Ah, não! Ratinho? Esse cara aqui está cheio de ratinho. Ah, é um peixe de... P banho. Não, não! Não pode caçar não. Ele está cheio de Ohn. É um peixe de Boa. Não é uma peixe de raça. Ollie está com um peixe de five. Não se lava. Sem peixe de rato... O que é que ele levantava para o rato... Vamos levantar tudo rápido. Ah, vamos lá, um peixe de rato. Vamos nas pinhas. Será que é a mista aqui? A gente tem que viver, a gente tem esses... Tem uma aranha! A gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver, a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente tem que viver, a gente tem que viver. O que a gente faz aqui? Fuzzle lá. A minha KQ Tem algum lugar aqui. A minha KQ Eu entro no buarco, mano. Vamos parar onde? Embaixo. Eu entro aqui. Onde ele é? O que é isso aqui? Ah, é isso aqui. Ah não. Aqui. Uma parede de cima. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós precisamos voltar, Link, para as florestas de Pharaon. Acusado, eu peguei tudo o que você tinha me dado, apesar que eu não queria. Eu estou onde agora? Ah tá, aqui é o portão. Seria perigoso se eu estivesse aqui. Beleza, vamos lá para o farol, para a floresta de Pharaon. Já que a pessoa não está lá, olha o que aconteceu. Ah não! Sente! Deve ter... Ok. Nossa, mais um. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, deixem os favoritos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui! Tchau!